Com o objetivo de divulgar e popularizar a ciência, a Universidade Federal do Maranhão está apresentando à comunidade o Equipamento Planetário, Espaço da Ciência e do Firmamento. O Espaço da Ciência da UFMA foi planejado e concebido na primeira gestão do reitor Natalino Salgado Filho. A adaptação e construção dos itens complementares foi retomada em março de 2020, cujo projeto arquitetônico abrange uma edificação composta de auditório, salão para exposições, lanchonete, espaço para vendas de souvenirs da Universidade, um planetário teatro digital, um observatório a olho nu e lentes para contemplação de astros, banheiros, áreas administrativas, laboratórios e estacionamento. O Planetário, Espaço da Ciência e do Firmamento da Universidade Federal do Maranhão, contará com uma área total construída de 4.709,27 metros quadrados, sendo o pavimento térreo de 2.829,57 metros quadrados, e do pavimento superior, o terraço, de 1.879,70 metros quadrados. A previsão de entrega do espaço para o público em geral está prevista para o segundo semestre de 2022.